Oi, pessoal, tudo bem? Quero mostrar aqui pra vocês uma comprinha que eu fiz no Bazar Horizonte e acabou de chegar. Um fio precioso, que é o mais novo lançamento da Círculo. Pra quem faz tricô ou crochê há mais tempo, ele foi lançado, acho que foi em 2015, depois saiu e agora tá de volta. Acho que dá pra vocês verem o brilho, né? Isso aqui é uma verdadeira joia pra se tricotar. O branco é o mais discretinho de todos. Peguei esse daqui também, não lembro agora o nome dessa cor. Preto. E esses aqui, ai, sou apaixonada nesses aqui. Essas cores aqui são demais. Isso aqui valoriza qualquer trabalho que a gente faça. E pra vocês terem uma ideia, esse novelinho aqui que tá na minha mão, ele é das antigas. Ele deve ser lá de 2015, 2016, por aí. E eu tô aqui criando uma receitinha. Aproveitando ele, já tô aqui criando uma receitinha. É o tipo do fio, meninas, que eu recomendo demais pra valorizar qualquer visual. E o tex dele é 512. Pra vocês terem uma ideia, ele é um tex muito parecido com o molê. Então, eu vou até fazer um... Tô até criando uma receita que mistura o molê com o precioso. Por exemplo, se você for fazer uma blusa, alguma coisa assim, você pode trabalhar com o molê e usar o precioso pra fazer detalhes. Procurar uma cor próxima do que você tá fazendo e fazer os detalhes. Com certeza eu vou virar madrugada hoje já inventando coisa. E aí eu volto já pra... Com certeza os vídeos vão voltar e eu já volto com umas aulinhas pra vocês. Beijos, fiquem com Deus, se cuidem muito. Tchau, tchau.